E aí galera, beleza? Voltamos aqui com o InsoundMind, continuando aqui a nossa saga contra o implacável Sniper Gigante que foi embora e nos deixou sozinho. Galera, lembrando, o canal tá quase batendo a meta de 500 inscritos e mano, por favor aí, dá like aí, comenta pra engajar o vídeo. Vai que né, eu bato um K, monetizo e começo a fazer vídeo de jogos exclusivos que as corporações começam a mandar pra mim. Ou não né, ou ninguém vai me mandar pôr nenhuma. Bom galera, vamos continuar aqui a nossa história, tem um farol quase ali ó, pra gente visitar. Vamos lá, eu queria descer aqui e dar uma olhada, mas eu tô com medo de dar merda né, tipo... Pode ser que não tenha nada pra cá, mas vamos descer vai. Eu tô gravando diretão, não vou conseguir agradecer ninguém tá, eu tipo, eu pego um dia da semana, aí eu gravo uns 6 vídeos, tá ligado? Opa! Ahn, vou jogar um Gadernal aqui. Aê! Bum! Abriu, o que que tem aqui dentro? Bum! Olha só cara! Quanto Gadernal! É Gadernal ou Gardenal? Comenta aí galera. Vambora. Era daqui que o Sniper tava me acertando quando ele me perseguiu. Ah, o código tá ali ó. No vídeo passado a gente descobriu o número 9, ele tá ali. Se ele vai ficar ali pra sempre eu não tenho ideia. É, não tem nada aqui mano. Tipo, eu desci aqui pra dar uma olhada, mas parece que não tem nada aqui. Será que não tem alguma coisa pra gente mexer? Deixa eu ver no final da ponte. Cara, ele derrubou uma ponte só pra não me deixar passar. Que egoísta mano. Como é que fica a economia do lugar agora? Ahn, pensei que fosse ter alguma espécie de coisa aqui pra baixo, mas não tem nada né. Desci à toa. Vamos subir. Vamos subir. Simbora man. Aqui dentro não tem como entrar. Tá fechado. Vambora. Aqui também não tem como entrar. Precisa de uma chave. Vambora. Parecem ter coisas importantes aqui dentro. Se eu conseguir entrar. Nem por trás dá pra entrar. Nem pela entrada dos empregados. Funcionários. Diga-me tanto que eu posso carregar. Vambora. Hum, vou pegar mais um código assim. Fácil, fácil, fácil. Pensei que eu fosse ter que explorar bastante. Ih, deu uma travadinha. Essas travadinhas é sempre que a gente carrega um lugar novo, galera. Ih, tem uma van aqui. Eu estou bem. Ice cream, sorvete. Pera aí. Free candy. Doce gra... Eita. Como que abre isso aqui? Free candy. Ué, como assim? Como que abre aqui? Vou embora. Tchau. Vamos. Temos que ir para a linha de guarda. Ih, mano. Ih, não tem como abrir. Vem, caralho. Vem, caralho. Isso não é uma simulação. A chave é encontrada no interior. Nossa, mano. Interior da onde? Ceará? Ih, vai ter mais uma visão da guerra lá. Vai ter mais tiroteio. De novo. Vai ter... Eu vou entrar no tiroteio de novo. Olha só, mano. Oh, ei, caí Ei, que pariu Ah, meu Deus do céu Ah, mano Ah, mano Será que a chave tá em algum balão? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Caralho Abaixa, abaixa, abaixa Caralho, mano Do nada eu vim parar no Rio de Janeiro Cara Onde é que eu vou, mano Eu tô com medo Porra, é Que porra aí, caralho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô perdendo vida Tem alguém me seguindo, cara Que porra, que porra, que porra Que porra, que porra Ah, olha Tem um switch aqui, ó Nossa senhora Cadê, mano? Cadê, mano? É pra cá É pra cá, mas tem que achar o fio correto, mano Onde é que tem que achar o fio correto? Onde é que tem aí com a porra do fio correto? Não, não é possível, cara Não, não é possível, cara Eu tenho que achar Nossa, tá cheio de sombra me atacando Eu acho que aqui em cima Ai, cara Ai, ai Ah, é aqui, ó Olha que burrice a minha Cadê, cadê o fio? Abriu, tá aqui Abriu Ah, granada Ah, acho que era de gás Ai, 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 ai Quase que eu morri, cara Eu tô numa guerra aqui, meu Eu tenho que entrar lá Cadê a chave? Cadê a chave? Vou comer um remedinho Olha, atrás do balcão Vamos abaixar Ah, é pra cá? Tem que pular o balcão Ah, mano Nossa, três chaves Beleza Ok Como que sai daqui? Ué, como que sai daqui? Beleza Pulei Deixa eu tirar a máscara rapidinho Deixa eu encher Caraca, mano Porra, Call of Duty aqui É guerra Essa é o que? Essa é o banheiro Não funciona Ah, esse aqui é o C Foi É ser Ah, é o banheiro, né Então é ser de cagador Caralho, acabou Nossa, cara Que viagem da porra Essa daqui Caralho Beleza A porta não abre Beleza Bom, vem aqui fora pra checar Porque o caminho certo é ali dentro Vambora Uai Ah, eu tô com uma chave agora Eu tenho duas chaves A A e a B Ah, eu não vou pra cá agora não Vamos vir pra cá A A à A a Abriu Ah, a mina Campo minado Campo minado Ai, cara Ae, explodiu tudo, boa Mostro de observação Caralho, mano É um COD essa porra aqui Ai, caralho Detec-sinal, olha Comprimidozinho Eu tô aqui Eu tô no ponto de observação Pra onde eu olho com isso aqui Eu já vim nesses lugares Pô Pô, eu vou vir nesse outro aqui A caixa d'água eu tive lá Foi onde eu peguei a senha No céu Nada pra lá Nada pra lá Nada pra lá N lugar nenhum Este campo elísio Agora eu vejo o reino dos mortos virtuosos E o reino dos heróis como um só Uma música de triunfo Três vezes o vencedor de passagem Por esse submundo E indo para o meu quarto Eterno de ensejo Desconhecido Caralho É um Beleza Eu não sei se é porque alguém morreu, né Campo elísio Pra onde você vai quando morre Na mitologia grega Ou se é uma espécie de De coisa relacionada Da beleza do local Vamos lá Vamos abrir aqui Vai pra abrir aqui Não, não tenho chave aqui Tá bom, vamos lá Vamos subir Vamos ver mais umas estrelas E vamos pegar mais uma senha Até que tá bem legal Essa fita do Lucas, né Tô gostando mais da fita do Lucas Do que da fita do Do... 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 A vigina, não Do... Do... Como é que é o cara lá? O Alan O segundo maluco Ah, fechou aqui embaixo já Não posso descer Beleza E eu catei a chave aqui Ih, vamos ler Guia do vigia florestal Do Elysium State Park Conheça as características De sua terra Para realizar os seus deveres Com o máximo Da sua capacidade Você deve identificar Conhecer os pontos De interesse locais Fort Sonder Uma instalação desativada Do exército dos Estados Unidos Construída durante a Guerra Fria A base possui Um banco subterrâneo Assim como Uma torre de radar Estação de hidratamento de água Uma estação de desalinização E a maior fornecedora De água de Milton Heavitt Os olhos da abençoada Igreja e o cemitério Datado do século Nossa, isso eu estou em dúvida Século XVIII, talvez Século XVIII É, X é 10 V é 18 O terreno da igreja também Conta com uma cripta histórica Construída na montanha Torre de rádio Construída originalmente Para atender ao Fort Sonder A torre de rádio É usada atualmente Por estação de rádio Simis e Milton Heavitt Estação de bonde Transporta centenas de milhares De visitantes Todos os anos Para centro Para fora do observatório E do centro de visitantes No Elysium State Park Dica, nós também temos Um instaure de excelente Ok Ok, beleza É, aqui tem uma torre de rádio Aqui E era civil Provavelmente, né Alguém morava aqui Como é que a gente passa por aqui? Ah, tem Como é que abre aqui? Ah, olha só Pronto, abriu do outro lado Eita Um flare aqui Vamos embora Vamos subir Aqui O nosso Não tem nada para olhar Aqui, mano A gente sempre pode olhar Mas não tem nada para olhar Ah, aqui tem as estrelas já Oh, aqui tem as estrelas já Beleza 6 6 5 5 2 2 1 1 3 7 7 9 0 1 2 Eita, porra Eita Isso aqui foi de primeira, velho Ok Que foda, velho Isso aqui foi de primeira Tá bom 7, né 9 Já temos 2 Ódigos É isso aí, mano E a gente tem a chave para descer? Tem Beleza, galera Seguinte, mano Hã? O que foi aquilo? Alguém atirou um flare É para eu ir lá? Acho que é para eu ir lá Não é? Tudo indica que é para eu ir lá Tá, vambora Alguém atirou um sinalizador Para a gente ir até lá Provavelmente Se não for uma armadilha Se não for uma armadilha Do nosso sniper, né Pode ser uma armadilha dele Acho que eu tenho quase certeza Que é uma armadilha dele A gente vai chegar lá Ele vai meter tiro na gente Beleza, 7, 9 Ih, mano Olha só isso Eletricidade lá embaixo Floresta do sul Ih, cara Que lugar bizarro, hein Essa florestinha Ah, chegamos na casa do maluco Ah, a gente cortou o caminho Pode crer Beleza Bom Seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui Vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente se vê, beleza? Não se esquece aí, galera A gente está quase batendo a meta De 500 inscritos aí no canal Talvez a gente já tenha batido essa meta No momento que esse vídeo saiu, né? Não se sabe E, porra Eu queria bater a meta de 1k Antes de acabar o ano aí, mano Não antes de acabar o ano Eu acho que eu consigo bater 1k É que eu tenho medo de, sei lá O YouTube resetar minhas 4 mil horas Que eu fiz aí E me fuder Beleza, galera? Só isso só Vou encerrar por aqui Falou Pra quem fica Minha pica